Você é meu forró do movimento, falar de amor, é seu Tô com raiva de mim por não ter entendido seu jeito explosivo Seu ciúme doente, suas crises decentes, seu tipo o mandão Sei que a gente brigava e você feito louco abaixava o nível Só que na mesma hora a gente se amava e metava a paixão Ai, 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 não tá dando certo a gente separado Ai, 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 sem você por perto tudo é bagunçado Tô sentindo tanta falta de você Mesmo se o meta bagunceira e crinqueira barraqueira Eu não vivo sem você Tô sentindo falta Tô sentindo falta De você me xingando, destapado, sem vergonha, descarado Só pra provocar e depois de andar Tô sentindo falta Tô sentindo falta Do seu ciúme louco Obsessivo sem o seu amor Tô com raiva de mim por não ter entendido seu jeito explosivo Seu ciúme doente, suas crises decentes, seu tipo o mandão Sei que a gente brigava e você feito louco abaixava o nível Só que na mesma hora a gente se amava e metava a paixão Ai, 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 não tá dando certo a gente separado Ai, 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 sem você por perto tudo é bagunçado Tô sentindo tanta falta de você Mesmo se o meta bagunceira e crinqueira barraqueira Eu não vivo sem você Ai, 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 ai Louco obsessivo, sem o seu amor não vivo, cê tem que voltar, volta pra me amar Tô sentindo falta, tô sentindo falta De você me xingando, de safado, sem vergonha, descarado, só pra provocar e depois me amar Tô sentindo falta, tô sentindo falta Do seu ciúme louco obsessivo, sem o seu amor não vivo, cê tem que voltar, volta pra me amar